Preciso de um par de aros qualquer Preciso de um par de aros qualquer um seja tarde demais Alô? Tá sim Preciso te contar algo Algo vai mudar tudo Tudo mesmo Vem agora Sim Bom dia, meu senhor Bom dia Somos da companhia telefônica Ouvimos que teve um problema com a ligação, certo? Sim, sim, certo Estou a tentar fazer uma chamada urgente e não consigo Muito bem, não precisa se preocupar Estamos aqui exatamente para ajudá-lo Podemos entrar? Sim, claro, com certeza Obrigado É um telefone Ah, ok Então Fique calmo Senhor António Isso, senhor António Relaxa Ah, não vai dar certo Temos que ir mover toda esta nação Isto vai levar no máximo uma semana Uma semana? Sim É de alguém inesperado Não Não Deixa estar Não vai dar certo Alô? Sim, bosse Sim Sabe de uma coisa? Já não precisa mais Deixa estar Não precisa mais da... Acordou, senhor António? Muito bem Vamos conversar Diga O que que sabe, Afnal? Não vai falar Tu E agora? Vai falar, senhor António? Eu não sei nada Sabe? Não sei nada Acha que isto é uma brincadeira? Muito bem, então Não 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 Alô? Sim, bosse Está resolvido Silenciamos, João Eu ganhou um homem Não 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 Nem Vou até patrulhar minha vida, mas nunca vamos patrulhar a minha mente, nem aquilo que eu sei.